Olha a loucura que o Milton tá fazendo na Casa Grande. Conjunto estofado em couro, peça única quanto? Esse 8 parcelas de R$199. Peça única, gente. 8 de R$199. Você não vai encontrar um conjunto estofado de couro com este preço. Agora, aqui na sala de jantar, você tem a mesa com vidro bisotê, mais 6 cadeiras saindo quanto? Essa aqui sai 8 parcelas de R$149. 8 parcelas de R$149, base em ferro, gente. Olha que beleza o detalhe aqui em latão, na pontinha aqui da cadeira. É uma sala maravilhosa. Pra você que tem espaço, pode vir pra cá. E a Casa Grande Móveis e Decorações trabalha com móveis de qualidade. Você tem barzinho, você tem home theater, você tem conjuntos estofados. Uma peça pequena pra colocar no canto da sua casa. Aqui você encontra tudo com qualidade e garantia. Uma loja que tem tradição que já está há mais de 40 anos no mercado. E aqui, olha, a gente vai mostrar conjunto estofado de couro, que tá lindo. Esse é extremamente confortável. Tem todas essas opções em cores por quanto? 8 parcelas de R$299. 8 parcelas de R$299, é isso? R$299? Certo. 8 de R$299. Pra complementar, encerrando, a gente mostra o home theater, que tem nos acabamentos Marfim, Mogno e Pátina, saindo quanto? 8 parcelas de R$132. De segunda a sábado, das 9h30 às 19h, na Rua da Moca, 2486. Tem estacionamento na frente nos fundos da loja. Telefone de vocês, Milton. 66694-9466. Corta.